O governo francês aprovou nesta quarta-feira um projeto de reforma constitucional que integra o estado de emergência à Constituição. O texto também inclui a privação da nacionalidade para os binacionais condenados por crimes contra a vida da nação, anunciou o primeiro-ministro, Manuel Valls. Como o presidente anunciou ao Congresso, o governo decidiu apresentar ao Parlamento a proposta do direito de retirar a nacionalidade destes binacionais. O projeto será submetido ao Parlamento francês, reunido em Congresso, que deve aprová-lo com uma maioria especial de três quintos dos deputados e senadores. As duas medidas foram anunciadas pelo presidente francês, François Hollande, três dias após os atentados de 13 de novembro em Paris, que provocaram a morte de 130 pessoas.